Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de peixes, eu vou fazer a vossa mensagem da árvore da vida, a cabalística, são leituras um bocadinho de introspeção, porque a cabalística é exatamente isto, é obrigar-nos a confrontar os nossos bloqueios e tentar trazer um direcionamento divino para que a gente desbloqueie aquela situação, ou aquele pensamento, aquela atitude para trazer uma atitude de ação, uma atitude positiva. Eu vou utilizar decks cabalísticos, é normal que vocês não os conheçam, porque a cabalística tem decks específicos. Há pessoas que às vezes me perguntam qual é a diferença entre uma cabalística, uma leitura cabalística, uma leitura geral. A leitura geral é uma leitura baseada ao nosso cotidiano. Perguntas sobre finanças, trabalho, o que poderá surgir, como é que está a situação, como é que eu me posso orientar. A cabalística não, a cabalística, eu para mim a cabalística é uma leitura terapêutica gente. E porquê que eu vos digo que é terapêutica? Porque ela vem da nossa base, que eu daqui de um bocado vou lhe explicar melhor, vem da nossa base, que é onde nós estamos, o nosso propósito do momento, nós temos um propósito de vida, mas também temos pequenos propósitos do momento. E a leitura cabalística dá-nos o conhecimento sobre o propósito do momento e o porquê de nós não estarmos a alcançar aquele propósito que é o nosso lado sombra, é os nossos bloqueios. E depois que é a primeira sáfira, que é a Keter, que tem a ver com a luz suprema, o universo de Deus, quem vocês acreditam, que traz de cima para baixo a tal luz, a tal iluminação sobre a nossa sombra, que é o nosso bloqueio, a fim de nós conseguirmos finalmente realizar o nosso propósito do momento. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso joinha, o vosso comentário, se estas mensagens de alguma forma vos pode orientar gente. Porque a cabalística, ou a cabalá, ela é um plano muito eu superior e acima de uma dimensão, acima da dimensão 5. Porque nós estamos na dimensão, a terra é a dimensão 3. E a gente tem que alcançar o máximo que puder o alinhamento à espiritualidade maior. Eu vou passar a câmera para as lâminas, para que vocês vejam os decks e eu vou explicar também um bocadinho do que se trata cada situação ou cada parte desta leitura, para que vocês também fiquem um pouco com um pouco de informação sobre aquilo que eu vos estou a comunicar ou aquilo que eu vos irei comunicar. Os decks estão aqui e eu já coloquei as colunas, porque a cabalística divide-se em 3 colunas, que é a coluna do rigor, a da esquerda, a do meio é a coluna do equilíbrio e a coluna da direita é a coluna do amor, da misericórdia, da paz. A nossa vida tem 3 fases, digamos assim. Aquela fase em que parece que tudo está muito bem, equilibrado, a fase em que o nosso lado emocional pode ter aqui algo para aprender ou estamos muito mais emocionais e a fase do rigor é quando a gente sente que parece que a nossa vida virou da ponta à cabeça, ok? É um pouco isto que eu vos vou dizer. O vosso elemento é o elemento água, como vocês sabem, vocês são muito baseados nas emoções, por mais que as pessoas até não consigam entender, vocês são únicos, vocês entendem as vossas emoções, vocês são muito profundos, vocês a nível dessas emoções às vezes vivem de uma forma muito intensa, muito profunda, que os outros não conseguem entender, por isso é que eu digo que os peixes a nível emocional vivem no seu próprio mundo, porque é um signo muito intuitivo, um signo de muitas emoções, de emoções profundas, como ainda agora falei, quando as emoções não são bem equilibradas podem trazer muita confusão à vossa vida emocional e um símbolo que representa o amor, os sentimentos. Eu vou começar por trazer a vossa energia para cada pirâmide, ou para cada pilar, digamos assim, da vossa leitura, o porquê desse pilar e aquilo que vocês deveriam, faz de conta que é o lado sombra que está aqui e o lado luz, o que vocês estão a bloquear e o que vocês poderiam desbloquear ou como devem desbloquear esta energia. E este deck que vocês estão a ver aqui é o deck dos 72 nomes de Deus, é hebraico, mas eu vou tentar realmente traduzir o máximo que eu consigo da mensagem do nome de Deus para vocês, ok? Mais uma informação, o que é que a balística, como ainda agora gostava a querer dizer, ela para além de nos orientar nos nossos propósitos de vida e no nosso propósito de momento, como ainda agora falei, temos propósitos de momento e propósito de vida, ela também nos ajuda a equilibrar os nossos chakras. Estão a ver estas corzinhas, estão aqui, por isso é que ela é uma terapêutica, porque ela não só nos dá clareza sobre as nossas pontos fracos, as nossas pontos limitantes, como nos dá também formas de solucionar, a fim de alcançar a plenitude espiritual ou o alinhamento, digamos, pleno espiritual, ok? Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar e vamos então iniciar a vossa mensagem. Se vocês gostarem deste tipo de mensagem, deixem o vosso contato, o vosso contato, o vosso comentário, desculpem, para que eu, e o vosso contato, também se às vezes quiserem terem a vossa própria, porque quando eu faço a leitura cabalística, isto é apenas um exemplo, não é a leitura cabalística, é um exemplo. A leitura cabalística eu tenho de colocar todo este formato que vocês veem aqui, 10 laminas, e faço a leitura de baixo para cima, porque nós estamos na terra, nós estamos em Makut, mas nós queremos chegar a Keter, que é a Deus. E então eu começo, coloco as cartas de cima para baixo, mas leio de baixo para cima, porque é para encontrar quais os obstáculos que estão a nível dos nossos chakras, para que a gente faça um melhor alinhamento à espiritualidade, e depois que isto é sombras, e depois o lado luz é de cima para baixo. É uma leitura que demora bastante tempo, mas realmente tem que ser gravada, porque vocês têm que ver uma e duas vezes, porque vocês não conseguem desbloquear ao mesmo tempo o chakra do coração, entendem? com o chakra da vossa mente, ou com a chakra do vosso inconsciente, não conseguem, por isso é que tem que ser sempre leituras gravadas, são leituras terapêuticas e são leituras de muita informação a nível de alinhamento em vocês, na vossa vida e com os vossos propósitos. Agora sim. Ó gente, eu tinha tanto para dizer, mas os vídeos ficariam muito maçudos para vocês. Meus queridos seres de luz, se trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus do Pai, Filho e Espírito, portanto a Mãe, em nome do Sagrado Coração de Jesus, invoco todos os seres de luz, anjos, arcanjos, serafins, teravins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas de veículo e canal de comunicação e nada mais. Em meu nome, em nome do signo de peixe, a mais profunda gratidão, grata por tudo. As imagens que vocês têm visto no início dos meus vídeos, sou eu que as monto, sou eu que as produzo, assim como todos os vídeos que vocês veem a nível de apresentações, sou eu que os faço. Por isso, tem direitos de autor, gente. Para que às vezes não haja, eu sei que há imagens que são mais bonitas que outras, claro, mas fica o aviso, porque sou eu que as produzo, por isso tem direito de autor. A nível da vossa... Ai não, deixem-me tirar primeiro as vossas sombras, peço desculpa. E o vosso ensino, ou a melhor forma, a luz para esta situação, ou para a vossa coluna, pilar, e no final eu tiro o nome de Deus para vocês, ok? A nível da vossa coluna de rigor. A coluna de rigor é aquela situação em que a gente realmente está com muita dificuldade em solucionar, em resolver, em eliminar da nossa vida. Na coluna do rigor vocês têm... Uh, a torre! Vocês têm a carta da torre. A nível de coluna de rigor, aqui pode-me falar que situações realmente muito difíceis, inesperadas ou catastróficas, podem estar a fazer com que vocês percam a coragem, a fé e mesmo até... O lado espiritual, ok? Pode haver aqui uma luta muito a nível do vosso espírito. Sabem quando nós nos sentimos derrotados, não só no mundo, no nosso mundo, mas parecemos que nos sentimos derrotados mesmo no mundo espiritual, fala muito disto. A carta da torre realmente fala de vocês estarem com muita, muita dificuldade em manter a vossa fé, por isso a tal luta espiritual, ou manter a vossa coragem, a vossa força para esta situação, ok? A nível do que possa ser. Vamos lá ver. Vocês têm a carta... E eu vou ler para que vocês tenham o máximo da informação sobre aquilo que a espiritualidade vos quer comunicar, porque para uns será a nível de pensamento, outro a nível de emoção, entendem, outro a nível de atitude, a ação, e eu vou ler as três... os três caminhos ou as três situações que poderão estar a fazer com que vocês se sintam nesta falta de coragem, nesta falta de fé ou nesta sensação de luta espiritual. Vocês têm a carta do olho, esta carta é a carta do olho, ela chama-se o olho, esta carta. Esta carta de rigor, ela encontra-se aqui, ok? Aqui para mim, quando eu faço a cabalística, ela representa muito a nossa mente, a nossa comunicação, cuidado com depressões, cuidado com... A parte que me surge mais é as depressões, o pensamento negativo, por isso a tal luta de espírito. Porque o vosso objetivo com esta carta é vir ao sol, o sol é o eu superior, é esta cartinha aqui no meio, é o equilíbrio. Tem muito a ver com o eu que está dentro de vocês, por isso é que eu quando olhei para aquela carta eu lembrei muito da sensação de depressão, de muita negatividade no vosso pensamento, a ideia de tal necessidade de coragem, a tal força que vocês têm que fazer para manter a vossa fé, para ultrapassar seja lá o que for esta situação na vossa vida, ok? Esta carta diz-vos, esta situação pode ter a ver com o desenvolvimento de perceção psíquica. Lembrem-se que os nossos despertares espirituais são feitos na maioria das vezes quando nós estamos a passar por um momento de luta espiritual, ou uma situação que nos foi em luta espiritual, é o nosso despertar, e é o que vos diz esta carta. A nível mental, ela realmente fala do terem mais autoconsciência, porque esta situação estando no rigor é como se vocês estivessem a desenvolver a tal, ou a necessidade de desenvolver a tal perceção psíquica perante esta situação, mas para isso vocês precisam estar mais conscientes, não só no plano físico, mas no plano superior, no plano espiritual, estarem atentos aos vossos insights, insights é toda a informação que vocês recebem de uma forma diferente, seja a nível de sinais, seja a nível de, olha, do que vocês estão a receber agora, isto é um sinal. Leituras, sensações, visões, para quem tem visões, é a tal luta espiritual, ok? A nível emocional, pede-vos para que vocês tenham a inspiração da grandeza dos insights, para que vocês consigam compreender-me, as necessidades que vocês precisam, as necessidades que vocês necessitam para se equilibrar, para fazer análises quase de uma forma mais desapaixonada. Sabem aqueles sentimentos meio que descontrolados? Eu acredito que esta situação vos pode estar a deixar com os sentimentos muito revoliços, muito confusos, sabem aquele mar revolto? Aquele mar com muita onda grande e a gente vê aquela onda que parece que nos afoga e a gente torna a virotima? Remete-me muito esta sensação. E depois, em forma de ação, é a procura da alma e a autoanálise. A situação que vocês estão a viver, que de alguma forma vocês sentem que é uma luta não só física, mas que é uma luta espiritual, não é nada mais nada menos um despertar, um despertar à espiritualidade e à conscienciação sobre a espiritualidade na vossa vida. Olha, estão a ver? Esta carta é a carta da espiritualidade, gente. Eu vou-vos ler, mas é a carta, ela remete muito à mensagem espiritual que vocês realmente têm que estar atentos, porque é a carta da sabedoria. Ela é a carta da sabedoria. E tem aqui o lírio, que remete muito à paz. Entendem? O dedo, quando está assim, lembra-se daquele desenho, acho que é de Da Vinci? Que é Deus e outro homem com o dedo assim pegadinho ao outro. Tem a ver com conexão. Sim, a conexão. Acho que é de Davi o desenho. Agora não estou certa. Mas acho que é de Davi. Esta carta diz-vos assim. Eu tenho que ler porque eu tenho que traduzir, gente. Tem só um minutinho. A figura desta carta ilustra a iniciativa da essência. A qual te seleciona a ti para que uses uma verdadeira visão da árvore da vida para a meditação e para quase como se fosse o visionamento do homem como um canal para o plano celestial unindo às forças terrenas. Ok? Estão a ver o que é que isto representa? É quase como se houvesse aqui um atentado verdadeiro ou uma regulação em que vos pode talvez estar a tornar canais, por isso é que eu digo canais entre o mundo superior e o mundo inferior, que é onde nós estamos de forma a serem uma ferramenta divina. Quem sabe? Serem uma ferramenta divina. A nível da vossa coluna do meio, o pilar do meio que tem a ver com o equilíbrio, como vocês veem aqui o equilíbrio, o meio caminho. Vocês têm a carta da... Desculpem. A trindade da personalidade. A trindade da personalidade tem a ver com este triângulo que está aqui. Estas três safirás, que são três chakras. Coração, a mente e eu aqui considero que tem a ver muito com o nosso inconsciente porque é a lua ou o iodo. Tem muito a ver com aquilo que a gente não vê, entendes? Com as nossas intuições. E é como se houvesse aqui realmente no vosso equilíbrio a necessidade de trazer aqui uma personalidade e uma naturalidade, mas também um estado de mente, talvez mais aberto ou mais evoluído ao vosso pilar do equilíbrio. O que vocês têm como... Eu vou ter que desligar. Isto está-me a fazer tossir e eu ainda não estou curada da minha tosse. Na totalidade. Vocês têm a cartinha da janela. A cartinha da janela pede-vos principalmente para terem uma visão, uma perspectiva diferente. A mente aberta. Lembrem-se de ainda agora dizer aqui que vocês têm que quase que unir a vossa mente, os vossos sentimentos àquilo que vocês não vêem, àquilo que vocês inconscientemente talvez sintam que têm que ver ou que vivenciar ou que ter, mas que no fundo não têm a percepção de ter. Porque aqui a nível da cartinha da janela, ela realmente fala muito em abertura, ter uma perspectiva diferente, estar aberto. Porquê? A carta do olho. E eu digo que este grupo aqui pode realmente estar a vivenciar um grande despertar espiritual, gente. Um grande despertar. Não é uma situação fácil, porque, como eu digo, o despertar espiritual normalmente vem de situações muito duras, muito difíceis mesmo, que às vezes até a gente pensa que não vai dar conta do recado, por isso é que pede a tal coragem, a fé e lutar, a luta de espírito. A carta da janela diz-vos assim, a necessidade de uma perspectiva de balanço, uma perspectiva balanceada. A nível da vossa mente, pede-vos para realmente vocês terem uma visão da imagem toda, da situação toda. Uma perspectiva sobre a situação toda e não apenas sobre um ponto da situação. A nível emocional, fala da necessidade de objetividade e imparcialidade. E a nível de atitude ou forma, é como se nos dê realmente a porta ou a entrada, mas é mais o portal, é como se nos desse quase aquela sensação de abrir o conhecimento, de poderem mudar e assimilar factos com uma perspectiva verdadeira sobre a situação. E depois o que vos quer dizer o olho, que é a luz. Isto é o lado sombra, é aquilo que vocês não estão a ter, esta perspectiva. Foi o que eu vos disse, aqui é a sombra, aqui é a luz. O que vos traz vocês trabalhar esta vossa perspetiva de uma forma positiva, de uma forma de manter a tal mente aberta, os sentimentos mais controlados, estarem mais atentos aos sinais, àquilo que vocês não vêem, mas que presentem. O que é que vos traz como sinal de luz? Traz-vos o autoconhecimento. Esta carta é o autoconhecimento, que é o dito terceiro olho, que diz-vos assim, o símbolo do terceiro olho traz ou simboliza inspiração e intuição, às quais não pode, é quase como se dissesse ser ter um verdadeiro arquitetivo ou ter uma certa definição restrita. Entende o que eu quero dizer? É algo que vai variar realmente do que é para cada um de nós, a nossa intuição, porque nós como pessoas intuitivas, cada um tem uma área à qual é mais intuitivo. Há uns que é visão, há outros que é audição, há outros que é o cheiro, o olfato, por isso é que não há um, digamos, um arquitetivo que se possa enquadrar, porque é como se pudesse entrar muitos destas formas herméticas. também vos diz para que vocês, que vocês têm ou estão a cruzar o mundo da conscienciação e do alinhamento. Lembre-se que ainda agora falei aqui que vocês estão a passar por uma situação muito, mas muito difícil, porque a torre é uma situação muito difícil, que pode ser realmente uma luta da vossa fé, uma luta espiritual, mas é com o intuito de um despertar na vossa vida. Para uns será realmente um despertar a nível de mediónico, para outros é um despertar uma consciencialização a nível de desenvolvimento pessoal. Ok? Mas o que é certo é que a nível da vossa coluna é como disse-se que vocês têm que ter realmente a capacidade de ter uma perspectiva diferente sobre esta situação, para que vocês consigam realmente ter a consciência aberta ou um, como se fosse um, uma visão além daquilo que a situação vos possa estar a demonstrar no momento. Lembrem-se que quando eu vos digo que há coisas na nossa vida que a gente não entende no momento, mas não são perdas, são livramentos, é ver isto, é o tal terceiro olho, é ver as coisas numa perspectiva de visão espiritual e não tão mundana. Porque tudo na nossa vida tem um propósito, tem uma razão, gente. A nível do vosso pilar do amor, vocês têm a roda da fortuna? o que fala realmente do questionamento da boa sorte e da abundância. Eu gostei da vossa linha da fortuna e eu acho que se vocês conseguirem ultrapassar esta linha, que é a linha mais difícil, realmente vocês conseguem obter as respostas, obter a abundância e realmente entrar num ciclo mais digamos de benefício de sorte. A nível da vossa lado sombra, vocês têm a boca? Lembre-se de eu dizer que agora vocês tinham aqui o triângulo da personalidade que tinha a ver com a mente, o coração e o que a gente não vê que é o nosso coronar. Vejam o que vos sai. Aqui que é o coronar, a visão que tem a ver com a tal consciencialização de ver as coisas numa perspetiva diferente e agora sai-vos a comunicação. Deixem-vos ver o que vos diz a boca. A boca a nível de bloqueio. Cuidado com as vossas palavras, com a vossa comunicação porque é o bloqueio. A carta da boca diz-vos assim é tempo de auto-expressar-se e comunicar de uma forma clara. Vocês podem não estar a fazer a vossa auto-expressão ou ter dificuldade em ter uma comunicação clara porque eu já vos disse aqui tem que ver a comunicação a visão e a consciencialização. Vejam a coincidência que não há coincidências nenhumas que é o vosso triângulo é para vocês encontrar o tal equilíbrio o tal alinhamento. A nível mente diz-vos assim neste momento é negativo. Vocês não estão a ter habilidade de comunicar as vossas ideias de forma clara e concisa. É importante encontrar palavras certas. a nível emocional a habilidade ou vocês não estão com grande habilidade de expressar os vossos sentimentos sem se tornar demasiado emocionais. A nível de ação ou atitude vocês não estão a conseguir expressar ideias ou emoções de forma efetiva e de ordem a convencer ou com com a capacidade de convencer os outros da verdade à qual vocês acreditam. A vossa lição que é o lado luz olha que lindo eu adoro esta carta aqui porque esta carta fala de nós termos a capacidade de aceitação de resiliência esta carta é a carta da misericórdia que cai exatamente aqui nesta cartinha que está aqui e fala realmente ou representa a tolerância o perdão e a restrição às vezes não serem tão restritos nas situações ou com as pessoas ou com os sentimentos com as comunicações entendem o que eu quero dizer é que eu para mim na maioria de vocês há aqui realmente um despertar ou uma um despertar ou uma evolução pessoal muito mas muito grande gente muito mas muito grande vamos ver o que é que o nome de Deus vos quer comunicar mostrem por favor o nome de Deus para segundo vez já saiu saiu-vos o nome Vav rei Vav esta carta representa a felicidade lembre-se de ainda agora dizer que há aqui um caminho de sorte de abundância de respostas ou de entendimento às situações saiu-vos a cartinha da felicidade e diz-vos assim eu encontro através da restrição ou de restringir deixa-me é como disseste eu encontro através da restrição da minha do meu egoísmo ou do daquilo que eu penso que é o melhor para mim é quase como se me tivesse ao favor do outro é eu aprendo através da restrição a mim mesmo e através deste nome eu pergunto para para que ou o que que a minha alma necessita e não aquilo que o meu ego quer por isso é que vocês têm que restringir o vosso ego o tal o tal colocar-se à merced aceitar resiliar ter a resiliência de aceitar às vezes situações na nossa vida e para isso vocês têm que restringir realmente o vosso ego de forma a que este nome vocês tenham a capacidade de perguntar o que é que a vossa alma necessita e não aquilo que o vosso ego quer eu encontro a profunda apreciação em tudo aquilo que traz vida até mim e isso traz-me felicidade profunda ou um senso de felicidade profunda sejam felizes independentemente às vezes das dores do momento eu sei que é difícil e eu sei que é fácil dizer não é fácil conseguir por isso é que vocês têm que equilibrar a vossa mente e as vossas emoções com o propósito desta situação a um nível mais espiritual e não a um nível tão terreno meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento isto é só um um levantar do véu do que pode ser uma cabalística como eu digo a cabalística tem muito mais muito mais a desvendar isto é só mesmo talvez para vocês entenderem o propósito do vosso momento a fim de entendê-lo compreendê-lo e resolvê-lo ok? e resolvê-lo meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem deixem o vosso comentário se realmente este tipo de mensagem é bom para vocês vocês têm interesse se não têm eu deixo de o fazer porque também é tempo que eu poderia estar a colocar em outro tipo de mensagem não se esqueçam do vosso like do vosso join é super importante para o canal como sempre vos estou a relembrar verifiquem também a vossa subscrição a campainha das notificações para que vocês sejam sempre notificados de todo e qualquer conteúdo dentro deste canal o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada e aí e aí